Bom dia a todos automotivados por carro, estamos aqui com um martelinho aqui no modelo HB20, um martelinho bem complexo aí, pegou a lata esticando, deu uma tensão muito grande aí e é uma área aí que sem acesso, pegou aqui embaixo também, para a gente ter acesso aí a gente teria que desmontar uma série de coisas e aqui eu vou aproveitar aqui para estar fazendo um martelinho no kit americano, vou estar puxando ele aí na cola quente aí, é uma área que eu vou pintar, então a gente vai tentar fazer uma melhoria aí para não estar indo tanta massa aí, fica aí, nos acompanha, se você não é inscrito no canal se inscreva, deixe sua sugestão, compartilhe, participe. E sem enrolação, voltamos aí com automotivados para o carro, ele derretendo a cola aqui, o meu soprador térmico, é um pouquinho mais demorado aí, mas também nada, também não seja compreensível aí a demora, a gente vai estar derretendo no bastão aqui, estou usando uma ventosa bem grande aqui também, apagando bem a cola no meio, vamos estar aqui fixando ela na lata do carro, aproveitar o soprador, aproveitar aqui a temperatura elevada aqui já, nós vamos colocar aí umas três ventosas aí, muito cuidado aqui com o soprador térmico, a cola está em uma temperatura aqui que, quem já sofreu alguma queimadura de cola quente aí sabe do que eu estou falando, é bem dolorida e atrasa bastante aí o processo de uma aipelinha, né? E a bolha pode ter certeza que demora dias aí para estar baixando essa bolha. O procedimento é esse, a gente só está simplesmente substituindo a pistorinha de cola quente, com o espelho do soprador e mais, o serviço é o mesmo. Vou colocar mais essa aqui. desligar o equipamento aí, esperar a cola, para a gente poder entrar com a nossa repuxadora. Mostrando aqui os nossos equipamentos aqui, um soprador térmico aí, que na verdade foi usado por muitos martelinhos aí em outro tempo, hoje estão usando a pistolinha por ser um pouco mais ágil, mais rápido, e hoje nós estamos aí com a nossa aí quebrada e estamos improvisando ou retornando ao tempo antigo, né? Com soprador. Temos aqui algumas ventosas, redondas, compridas, fizemos aqui já algumas colas, temos aqui o nosso repuxador, o material de nylon aí para rebater, porque provavelmente aí vai ficar ponto positivo, não tem como isso não ocorrer. E aqui é aquilo que eu sempre falo para vocês, uma boa luminária. Estou aqui com a minha, vou estar ligando ela aqui na bateria do carro aqui, sempre dou esse toque para vocês aí, positivo e negativo, né? Alguns equipamentos aí você pode ligar, tanto faz, né? Depende muito da lâmpada, mas a LED não, a LED tem que ter a polaridade correta. Vamos estar colocando ela aqui, instalando ela no lugar aqui. Essa aqui, alguns aí já conhecem já, né? Já mostrei ela em outros vídeos aí. A minha tem três fitas de LED. Muito bacana aí para você conseguir ver o amassado. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o martelinho, ele precisa de um bom equipamento também, né? A gente sabe que é artesanal, vai muito do talento aí, do desenvolvimento de cada um. Mas é um bom equipamento aí, sem sombra de dúvida aí, vai te auxiliar muito. E vai ter aí um trabalho aí com certeza aí com mais excelência. A mão automotivado continua no vídeo aqui, acompanha a gente aí. Vamos ver como vai ficar esse amassado aqui, sem uso de ferramenta alavanca. A gente vai estar repuxando, muito cuidado com a mão nessa área aqui, né? E nessa área aqui, para você repuxar, ó. Tomar muito cuidado. A gente vai dar uma coisa aqui. Vamos usar a primeira. A segunda. E a terceira. Perceba que a cola ficou. E aqui a Dement já fez um outro vídeo aí, mostrando para você a importância de você ter um diluente Pra tá tirando essa cola aí Com mais tranquilidade E não saindo a ventosa Você parar de usar a repuxadeira Pra não ficar muito positivo Pra você saber a hora de parar de puxar Aplicar o desolante O álcool E retirar ela com tranquilidade Pra você bater o mínimo positivo possível É uma dica do automotivado Continua conosco aí E vamos ver como que vai terminar isso aqui Enquanto a gente tá aí puxando a cola Tá baixando esse Esse ponto alto aqui Formou aqui uma tensão Toda a tensão Que você for tirando da lata Ela vai ficando melhor pra trabalhar Porque tudo tá Envolvido no amassado As pessoas quando Bate uma foto e manda pra você O amassado Eles sempre batem foto Do local onde o impacto tá mais visível Não significa Que o martelinho é só naquela região Aqui nesse caso aqui Bastante áreas afetadas aí Devido a esse Esse amassado Pegou um vinco aqui O outro mais embaixo E a parte de baixo aqui acabou Tendo uma tensão E ficando positiva Como se algo tivesse empurrado pra fora A gente vai tá fazendo aí O rebatimento Enquanto a cola seca E agora vamos tá aí Repuxando ela aí Muito cuidado com a sua mão Pega bem aqui Muito cuidado pra não entrar aqui Pra não pegar Puxou Puxou Muitas vezes a cola sai Outras não Aqui a gente tá usando agora Um produto muito conhecido De todos aí Nessa pandemia aí Que é o álcool 70% Ele remove a cola com facilidade Ó Produto fácil aí de encontrar Ainda mais agora Ó Sai muito fácil Analisando aqui Resultado aí Do amassado Que nesse mesmo ângulo Que a gente via ele Com facilidade E aí é aquilo que eu sempre digo É o equipamento O talento O esforço E principalmente a paciência Não tem nenhum milagre Se você pegar Você ainda vai conseguir Visualizar o risco Porque ele vai ter que ser Pintado mesmo Porém a deformação aqui O desenho aqui da roda Novamente aqui Do arco da roda Apareceu O vinco sumiu E é isso Cola quente Repuxando Batendo ponto positivo E é como eu sempre digo Nós não temos aí A intenção De estar vendendo equipamento E nem de estar vendendo Ilusões Então assim O kit americano Ele realmente É um auxiliador Todo martelinho Principalmente quem trabalha Com chuva de granizo Sabe disso Porém é isso aí É paciência É bater Rebater Levantar E é isso aí Um serviço desse aqui Ao contrário do que alguns vídeos Mostram em 10 20 minutos Isso aqui vai uma horinha E uma hora e meia Tranquilo aí Entendeu Com todo equipamento armado Vai por volta disso aí mesmo Uma hora Uma hora e meia Tá bom Automotivado O carro fica por aqui Se inscreva no nosso canal Compartilhe Deixe sua sugestão de vídeo E nós vamos ficando por aqui hoje Um abraço Um abraço